Olá povo de Deus, quinta-feira da primeira semana do Advento, 3 de dezembro de 2020, São Francisco Xavier. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 26, de 1 a 6 e de Mateus 7, 21, 24 e 27. Continuamos no texto chamado Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 24 a 27. O trecho de hoje é a continuidade do que lemos ontem, é a celebração da vitória dos pequenos e pobres sobre os babilônicos, os moradores das alturas da cidade inacessível. Aqui o contraponto está entre Jerusalém, cidade dos justos, e Babilônia, terra de gente soberba. Na verdade, Jerusalém forte, cercada de muros, habitada por povo justo que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz porque tem confiança em Javé, é mais um desejo que realidade. Tanto que logo após essa descrição, o profeta apresenta uma exortação. Confiai sempre no Senhor, Ele é uma rocha eterna. Israel já está de volta à sua terra depois de ter passado pelo cativeiro da Babilônia. E o profeta trata de animar o povo para que não perca a esperança e reconstrua Jerusalém, respeitando a justiça e o direito. Desta maneira, os habitantes da cidade sanguinária serão pisados, estarão debaixo dos pés dos pobres, dos passos dos humildes. Pelo que conhecemos da história, a volta à sua terra depois do exílio não foi nada fácil, pois a terra não havia ficado de todo desabitada. O resto de Israel que havia ficado tratou de lavrar a terra e tocar a vida durante os setenta anos que durou o exílio. O povo que ficou não gastou tempo construindo templos e nem se preocupou com a edificação da cidade. Tinha outro foco. Porém, há quem coloque o Apocalipse de Isaías, do capítulo 24 a 27, bem depois de toda essa rivalidade interna, mas que nunca foi totalmente resolvida. Esse livro dentro do livro de Isaías termina com uma profecia de comunhão de todo Israel em torno do Senhor e de Jerusalém. Diz assim, Naquele dia se tocará a grande trombeta e voltarão os dispersos pela Assíria e os que se refugiaram no Egito. Estarão todos adorando o Senhor na Montanha Santa em Jerusalém. Esse projeto em torno de Jerusalém, onde todo Israel se congrega para adorar o Senhor, na verdade, nunca se concretizou. Israel continua longe de ser um povo homogêneo, adorador e construtor da paz tão propagada. Parece que a beligerância está no sangue deste povo, que desde 1948, data da criação do Estado de Israel, passou por enormes vicissitudes, mas nunca reconheceu os direitos de outros povos vizinhos, sobretudo dos palestinos. Legione Miran, jornalista do Gazeta do Povo, relata que hoje a Cisjordânia, a Faixa de Gás e Jerusalém Oriental, se viessem a constituir-se como território de um eventual Estado da Palestina, significariam apenas 20% de toda a terra palestina. Mas nem isso tem sido possível. A mesma ONU, que em 29 de novembro de 1947, partilhou a Palestina e determinou a criação de dois Estados, um árabe e outro judeu, recusa-se a cumprir a sua própria decisão. Os palestinos, desde a Assembleia Geral de 2011, pediram a sua admissão como Estado-membro da ONU, que teria o número 194. Mas por pressão dos Estados Unidos e de Israel, que se recusa a aceitar essa solução, isso não tem ocorrido. Um povo que passou pelo Holocausto durante a Segunda Grande Guerra, onde teve 6 milhões de judeus sacrificados pelos nazistas, poderia ter mais sensibilidade histórica com o povo palestino. Enquanto estivermos subjugados pelo Império Norte-Americano, não há luz no fim do túnel para os palestinos. O Salmo 117, 118, em ressonância à primeira leitura, nos leva a cantar. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Mateus 7, 21, 24, 27. O capítulo 7, Mateus, apresenta a conclusão do primeiro grande discurso de Jesus neste Evangelho. Iniciado no capítulo 5, com a proclamação das bem-aventuranças. Esse grande discurso começa assim. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensinar. São muitos ensinamentos fundamentais da nova ordem cristã das coisas que Jesus ensina nestes capítulos. E quando terminou esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade e não com os doutores da lei. Esse é o enquadramento do nosso texto de hoje. Jesus conta que dois homens construíram suas casas. Podiam até ter intenções semelhantes. Tinham oportunidades iguais, cumpriram ou não as palavras de Jesus. Mas os métodos foram totalmente distintos. Um apto para a escuta e o outro surdo diante da palavra. Um preocupou-se em dar bases sólidas com um alicerce seguro sobre a rocha. Outro desleixou-se e construiu sobre a areia. No momento da tempestade é que se comprovou quem tinha feito a opção correta. Quem tinha se servido da melhor metodologia. O que construiu sobre a rocha suportou todos os reveses da vida e se manteve de pé. E o que construiu sobre a areia conheceu terrível ruína, vendo sua casa vir abaixo. Essa parábola de Jesus é antecedida no capítulo 7 por alertas de Jesus sobre a atitude do verdadeiro discípulo. Pois disse Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai aqui fica evidente que é não ser ouvinte passivo, mas ativo diante das palavras de Jesus. Palavra que se põe em prática é casa construída sobre a rocha. Palavra que não se transforma em vida concreta é casa edificada sobre a areia. Escutar a palavra de Deus pode ser um exercício cotidiano e perseverante da parte de todos que querem ser seguidores de Jesus. Reservar um tempo diariamente para abrir a Bíblia e se deixar ensopar pela palavra de Deus. Não ter a preocupação em decorar versículos para depois ficar fazendo disputa bíblica com os irmãos. Mas sim buscar deixar que a palavra penetre no mais profundo da nossa existência. Modificando aos poucos o nosso modo de agir. Que tal começar com os evangelhos, depois passar pelos atos dos apóstolos, as cartas mais curtas de Paulo? Pode-se também fazer o que estamos sugerindo desde o começo da pandemia. Isto é, debruçar-se sobre as leituras propostas pela liturgia. O importante é abrir a mente e o coração para que a palavra vá encharcando nossa vida com seus ensinamentos. Até que um dia a gente se perceba agindo de acordo com os ensinamentos bíblicos. Que fomos ouvindo todos os dias. Livremos-nos da escorregada que Jesus nos alertou. De nada adianta viver clamando Senhor, Senhor, sem fazer a vontade de Deus a nosso respeito. Vontade que vamos descobrindo à medida que vamos nos familiarizando com a sua palavra. Não foi isso que aconteceu com São Francisco Xavier, o nosso santo de hoje? Nascido num castelo na Espanha em 1516, teve a graça de conhecer Inácio de Loyola, que era amante da palavra de Deus e passou para Francisco. Esse mesmo amor, que daí se tornou um missionário por excelências nas Índias, no Ceilão, no Japão, falecendo aos 46 anos de idade, em 1552, sendo canonizado pelo Papa Gregório XV, a 12 de março de 1622, junto com Inácio de Loyola. E em 14 de dezembro de 1927, o Papa Pio XI proclamou Francisco Xavier, junto com Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeiro universal das missões. Um beijo no seu coração. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto